Um espaço para trocar experiências sobre produção orgânica. É a jornada de agroecologia que acontece até amanhã no Paraná. Esse tipo de produção não utiliza agrotóxico e é ambientalmente mais sustentável. Aqui no Brasil existem cerca de 10.500 produtores orgânicos cadastrados. 90% deles são familiares. Grãos de milho. O principal produto do assentamento Estrela, localizado no município de Ortigueira, região central do Paraná. As 21 famílias de produtores orgânicos que vivem no local formaram uma cooperativa administrada por Giovanni, que também mora no assentamento. Ele conta que há quatro anos a cooperativa começou a vender o milho para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que abastece escolas públicas de outros municípios paranaenses. Esse ano a nossa maior demanda, por enquanto, é aqui no Paraná mesmo, no município de Ponta Grossa, onde a gente abastece com 6 mil quilos de canjiquinha e 6 mil quilos de fubá. Ainda a gente fornece também para a prefeitura de Imbaú, que são em torno de mil quilos também de canjiquinha, e também para a prefeitura de Tibagi, onde a gente fornece. E uma quantidade menor ainda também para a prefeitura de Telemacuborba. Roberto Carlos tem uma história parecida na produção orgânica. A Associação de Agricultura Ecológica São Francisco de Assis reúne 123 famílias de produtores orgânicos de quatro municípios do sudeste do Paraná. A produção, que envolve legumes, verduras, feijão, bolachas e biscoitos, é vendida para o Programa de Aquisição de Alimentos, que fornece os produtos para creches da região. Na região aqui de Irati, principalmente, tinha muita criança com problema nutricional e que com a alimentação agroecológica servida pela associação e pela pastoral, a gente conseguiu reverter o quadro de nutrição das crianças. Tanto Giovanni quanto Roberto Carlos participam da 14ª Jornada Agroecológica de Irati, cidade que fica a cerca de 150 quilômetros de Curitiba. A jornada ocorre desde 2002 em diferentes municípios do Paraná, permitindo a troca de experiências dos produtores orgânicos do estado. A agroecologia não utiliza agrotóxicos nem sementes geneticamente modificadas, os chamados transgênicos. É por isso que essa modalidade de produção, conhecida como orgânica, é sustentável com reduzido impacto ao meio ambiente. No Brasil, existem pouco mais de 10.500 produtores orgânicos cadastrados. 90% deles são agricultores familiares. A região com o maior número de produtores orgânicos é o Nordeste, seguida pelo Sul do país. A produção orgânica no Brasil envolve mel, açúcar, arroz, vinho, verduras, legumes e frutas, como o cupuaçu, o açaí e a banana. Entre novembro de 2013 e fevereiro deste ano, o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica atendeu mais de 130 mil famílias no campo, entre agricultores familiares, assentados da reforma agrária e comunidades tradicionais. Criado para incentivar a produção agroecológica, a meta é investir, até o fim do ano, quase 9 bilhões de reais. Os investimentos incluem assistência técnica para atender produtores em 19 estados até 2016.